Música Ano de refletir as glórias Aliás, o lajadense que amargou 11 anos de segunda divisão do futebol gaúcho Conseguiu o acesso em 2010 e no ano do centenário estava lá entre os grandes da Série A Encarou de igual para igual a dupla Grenal, a Acaju e todos os outros Foi ou não foi um baita início de 100 anos de história? Nós conseguimos melhorar o nosso número de sócios em muito A gente vê que o torcedor veio, o torcedor gostou E nós poderíamos, a gente sempre acredita que poderíamos um pouquinho mais Mas eu acho que fizemos um bom campeonato dentro das nossas possibilidades Pois é, campeonato que na Taça Piratini deixou o grupo a um ponto do quadrangular final Mas na Taça Farroupilha levou o Alvesu ao quadrangular final Eliminado pelo Juventude no Alfredo Jacone Dentro das quatro linhas, a bola parou de rolar Mas fora dela, agora é tempo de negociação no Florestal Fazer uma análise profunda em cima disso Ontem nós fizemos a venda de alguns jogadores Então o clube, com certeza, foram quatro jogadores Claro que dois completos, dois são 50% passe Isso é importante, é um retorno financeiro que o clube vai ter Quer dizer, jogadores jovens que deram uma boa condição Nada poderia acontecer se nós não fizéssemos a campanha que nós estávamos fazendo até o momento Acho que tudo é resultado do trabalho que a gente fez nesses pouco mais de cinco meses que eu estou trabalhando aqui no Lajadense Nada teria acontecido se não tivesse a campanha, se não tivesse a entrega, se não tivesse a dedicação e o comprometimento de todos O negócio que está nos meus planos faz tempo já, a situação de sair do país Em diversos momentos bateu na trave, não aconteceu por alguns detalhes E agora, graças a Deus, acabou acontecendo de um modo muito concreto Nosso vínculo foi vendido para um grupo de empresários portugueses E o nosso futebol vai ser colocado em vista lá no país de Portugal Nossa expectativa é melhor, da sequência do trabalho A gente sabe que quanto mais tu mostra, mais é cobrado A nossa perspectiva é cada vez crescer mais, é trabalhar cada vez mais duro E galgar objetivos maiores, situações melhores para mim e para minha família Quando eu cheguei aqui, o Lajadense estava na segunda Foi uma competição que foi, para mim, nova, tudo novo Então, foi difícil, a gente não se classificou E no outro ano, graças a Deus, a gente subiu o Lajadense, que foi difícil Pegamos bastante dificuldade, entendeu? Jogos complicados, viagens distantes E hoje, como é que a gente está na primeira divisão e ainda ter essa oportunidade De ter o passe de um grande empresário, que é um português, que é o Barbosa Mas e aí, Gonçalves? De área em bebe para o mundo Mas como é que fica a família numa situação dessas? Eu liguei para minha mãe e até falei Olha mãe, tem um português que tem interesse em mim e tal Minha mãe falou Meu Deus, eu não sei se eu tomo uma cerveja ou se eu dou risada ou se eu fico feliz Então, quer dizer, até minha mãe, tanto que ela sempre confiou em mim Minha mãe não sabia o que falar Então, eu também estou nesse mesmo Agora, assim, a ficha ainda não está caindo Ela vai cair mais lá na frente Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar sério Como eu sempre tentei fazer pelo Lajadense, trabalhar sério Que um dia as coisas ia acontecer E graças a Deus, está acontecendo aos poucos, ao natural, as coisas estão acontecendo E ficar feliz, né? Penhor, segue a frente do clube ou não? Ah, na verdade, assim, nós temos que ir na semana que vem Eu vou sentar com o Évito, com o Mário Acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso E ver exatamente qual é a intenção do clube, né? Eu tive algumas propostas na segunda Duas foram descartadas até agradecer, mas não era o momento E vamos deixar agora até a semana que vem Para a gente ver, também é o momento da gente descansar Então, esse final de semana, vamos tirar uma folguinha aí Mas, Elagiado, vai ter outra oportunidade de ver o São Fernando Um campo pelas cores do Lajadense E para a Europa, crescer na Europa Chegar nos grandes clubes europeus Se voltar para o Brasil, voltar para uma grande equipe E quem sabe um dia, quando a gente estiver encerrando a carreira A gente volte ao Lajadense aí para dar alegria para o torcedor E matar a saudade desse momento bom que a gente viveu Obrigado! Obrigado!